E aí, galera sensacional! Hoje eu tenho uma super dica sobre verbo para você. Eu ouvi algumas pessoas falarem assim, ele vai vir aqui. Muito cuidado, vai vir não existe. A expressão correta é vai vir aqui, vai vir. O verbo aí fica terminando em R. Não é que o vir não existe. Existe, é o passado. Ontem eu vim aqui, é o pretérito. Mas quando houver dois verbos é, ele vai vir, ok? Obrigado por estar aqui assistindo a gente. Se você quiser mais dicas como essa, vai lá no canal Português Sensacional ou no site www.portuguesesensacional.com Tchau! 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 Tchau!